Apoio Tapeçaria dos Amigos, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis. Batou o jogo. Da hora meu velho, daquele jeito, presta atenção, te liga. Beleza, garoto, esse aí era pra te pegar. Agora a gente pega. Saúde pra eles dois Galo, isso vai pra batida agora Beleza, garoto, bota pra cagar, atalha logo ela, atalha logo essa bola dele Beleza, tu já sabe onde é, garoto Continua empatado, gato quebrou um, lembrando que tá duas pra uma Ele tá com varana espremido, tu sabe Saúde, barulho hoje Quebrar essa outra aí já era, garoto Abso do alvo, fazendo a final dos iniciantes Gato, lembra do que eu falei, gato Lembra do que eu falei Saúde na batida agora Aquele jeito Bateu e fez Meu Deus do céu Não tem muito empate não, gato, tem que pegar logo, ele tem muita parada Saúde aí, só tem luz Beleza, garoto Pegou, torou, mano Tá na hora Beleza, garoto, não deixa ela entrar não Traz, sal Beleza, garoto Beleza, garoto Beleza, garoto Beleza, garoto Torou o Garos, agora ficou 1 para 1, agora o Garos bate para o primeiro. Saulo no gol, lembrando que estava 3 para 1, estava 1 para 1, agora o Saulo tem que bater para empatar. Beleza garoto, ele fez o primeiro, beleza garoto, chorou garoto. Gabson do lauge, campeão 3 a 0 em cima do Saulo, nos iniciantes. Beleza garoto. Só lembrando que o Monstrão varou com 1 e o... Beleza garoto.